Eu vi homens justos que lutaram pela sua pátria, pelas suas famílias e pelos seus irmãos de farda. Não importava o desafio, a missão sempre foi cumprida, pois eles construíram um legado que permanecerá para sempre. Dentro de meus muros, um novo ciclo se necia. Velhos amigos, novos irmãos, posso sentir seus corações de aço batendo em meu sol. Pois fui forjado na fórmula de um herói e penso, quantas vidas eu mudei, quantos sonhos realizei. Pois a história e suas tradições motivam-nos e envolvem quem eles realmente são. Com o olhar altivo, encaram os desafios que hão de vir. Para honrar o brasão em seus escudos, suas famílias em seus corações e a bandeira em seus braços fortes e com suas mãos amigas, cuidar e servir a nação brasileira. Homens e mulheres prontos para defender o legado de um herói, de um batalhão. de uma família, sem jamais se esquecerem de vestir a armadura da fé. Guerreiros, meus filhos, fazeis de mim a vossa morada e farei de vós a minha. O ecoar de canções e de sempre avante, nobres infantes, pois o caminho é estreito, mas não tem mais, pois eu sou convosco. o vigésimo batalhão de infantaria blindado. Fora preta, Brasil!